O Atlético teve essa grande vitória sábado no Maracanã, venceu o Flamengo. Agora duas partidas em casa, ou seja, chance de consolidar esse espaço no G4 e alcançar a liderança, né? Sim, é o que a gente quer, né? Temos dois jogos em casa, a obrigação nossa é vencer, porque em casa não está dando certo, né? Então a gente tem que se esforçar mais e tentar ganhar esses dois jogos. Dátulo, você disse aí que em casa não está dando certo. Com esse novo sistema do Levir, o Atlético era aquela história imbatível em casa. Muda um pouco essa questão, o time não é tão dependente assim da torcida, pode jogar melhor tanto dentro quanto fora de casa. Ficou um time um pouco diferente, Dátulo? Eu acho que não estamos jogando mal dentro de casa. Acho que temos que ser um pouco mais, temos que estar mais concentrados em casa. Temos que, quando fazemos um gol, temos que tentar segurar o resultado. E eu acho que o que é isso? Segurar o resultado e tentar melhorar a marcação. Mas eu acho que o time está jogando bem. Mesmo perdendo naquela partida, perdendo, empatando, eu acho que o time, para me entender, está jogando bem. O Dátulo, e só voltando um pouquinho no final de semana, há quase sete anos o Atlético não vencia no Maracanã. Então uma vitória também, além dos pontos conquistados, muito representativa, né? Foi muito bom vencer lá, né? Sabíamos a importância dos jogos, sabíamos que ia ser muito difícil, né? Mas a gente demonstrou mais uma vez que pode jogar bem fora de casa, pode vencer. Então o time está forte, está forte e eu gostei. Eu gostei como o time jogou, mas ainda não conquistamos nada. Temos que continuar por esse caminho e jogar cada jogo do mesmo jeito que jogamos lá no Flamengo. Duas novidades para o domingo, o horário do jogo, 11 horas, e o Mineirão. Queria que você comentasse essas duas questões. Não, a gente já conhece. A única coisa nova para a gente é jogar de manhã. É a primeira vez que eu vou jogar de manhã. Mas essa é a única novidade. Porque a gente está acostumado a jogar no Mineirão, já jogamos vários jogos lá. A gente conhece o campo do jogo, então não vai ser difícil, nem vai mudar nada no jogo domingo. E você disse há pouco que o time, às vezes você sente que o time tem que estar um pouco mais concentrado em casa. Vou falar nessa palavra especificamente, concentração. Na véspera, ao contrário do que vinha acontecendo, vocês terão que passar a noite aqui, né? Muda um pouquinho a rotina, mas também não é nada demais, né, Dátulo? Não, na verdade, para mim é melhor, para mim é melhor concentrar. Porque eu moro no Buriti, tem muito barulho lá, meu Deus, aí. Nossa Senhora, nossa Senhora. Por exemplo, sábado, eu acordo com um cara batendo na minha testa, assim, está fazendo obra lá em cima. Meu Deus, mas não, não, a gente é bom, a gente é bom concentrar, também às vezes é bom concentrar, ficar com o grupo, né? É sempre bom ficar tudo junto, né? Para se conhecer melhor, para ficar todo mundo junto, então às vezes é bom concentrar. O Dátulo, no último jogo o Levi acabou usando o Michael Swell no lugar do Carlos. Eu queria que você, como homem do meio de campo ali, falasse qual é a diferença de jogar com um ou com o outro. Como, desculpa, não? A diferença de jogar com o Carlos e com o Michael Swell, as características de cada um para você que está dentro de campo. Não, mas eu não acho, não muda muito. São dois jogadores importantes, com muita velocidade, então não muda muito, né? Ambos podem jogar, tanto o Carlos como o Michael. Então, para me entender, não muda muito. O Dátulo, para uma equipe que é colocada aí como uma das candidatas ao título, esses dois jogos, com todo respeito ao Joinville e ao Curitiba, que são times que brigam na parte de baixo da tabela, não pode ter os tropeços que aconteceu contra Cruzeiro e Santos? Eu acho que é óbvio que a gente entra em campo respeitando sempre o rival, seja Cruzeiro, seja Flamengo, Joinville, não interessa. Tem que respeitar em campo, jogando bem, jogando bola, é isso o nosso trabalho. É o único jeito de respeitar o adversário, jogando bem dentro do campo. E a obrigação nossa é sempre vencer, entrar em campo, pensar em vencer, tanto dentro de casa como fora. Dátulo, se a gente for observar as estatísticas do Campeonato Brasileiro, o Atlético se destaca em vários fundamentos. Cruzamentos, finalizações, passes, desarmes. Esses números, eles credenciam, aumentam a confiança para o Atlético estar sempre ali brigando pelo G4? É, eu acho que nosso plantel, nosso grupo, tem jogadores com muita qualidade. Isso facilita as coisas, facilita o jogo. Então, eu acho que esse é o maior... Nossa carta é isso, que temos muitos jogadores com muita qualidade, e isso facilita às vezes entrar em campo e ter tanto como posse de bola, como um ataque. Então, essa é a diferença. Dátulo, você falou dessas partidas que o Atlético perdeu, mas jogou bem, né? Contra o Santos, por exemplo. Então, o que fazer para isso não acontecer, né? Sempre o time jogar bem e vencer o jogo. É, eu prefiro sempre jogar bem. Às vezes não vai dar certo, às vezes é óbvio que o futebol, às vezes vai perder, vai empatar, mas sempre jogando bem. Então, se tem o que perder jogando bem, eu vou escolher sempre jogar bem. Porque se você jogar bem, tem muita chance de ganhar muitas vezes. Então, às vezes, prefiro jogar bem, sempre. Dátulo, o Atlético está chutando muito a gol nesse campeonato brasileiro. É uma orientação do Leverkopp, um pedido dele para que vocês tentem, chutem mesmo para o gol? Sim, o treinador sempre pede isso. Passagem para fora, lateral. Melhor, cruzamento, chute a gol. É isso que sempre o treinador pede para a gente. Então, a gente capricha, entra no campo e faz. E a gente entra para se divertir, né? Também a responsabilidade de ganhar está sempre, mas entrar no campo também para se divertir. Dátulo, a CBF já vai colocar dois jogos às 11 horas por rodada na próxima semana. Voltando aos jogos às 11 horas, na Itália, costuma muito também jogar de manhã. E o que você acha disso? Você acha que pode pegar aqui no Brasil? E como é que foi a sua experiência de jogar de manhã lá na Itália? Olha, eu não tive a experiência de jogar de manhã. Seja na Itália, na Grécia, na Espanha, onde eu joguei. Vai ser uma experiência nova para mim. Vamos ter que acordar cedo. Mas vai ser a mesma coisa como acordar. Às vezes, tem um treinamento de manhã, vai ser a mesma coisa. Só que a responsabilidade acha que é maior que vai ser um jogo, né? Só isso. Como? Você acredita que vai pegar aqui no Brasil? É. Tudo o câmbio, às vezes, pode ser para bem ou pode ser para mal. Então, vamos ver se vai dar certo ou não. Dátulo, quando pega um chute perfeito ali, preciso, na veia mesmo, qual que é a sensação que o jogador tem? É o máximo, né? A sensação máxima de... É bom sempre. É bom sempre bater, fazer gols, essas coisas. É isso que o jogador sempre quer, né? Dátulo, voltando à questão dos jogos às 11 horas da manhã. Mais uma curiosidade. Das sete partidas realizadas neste Brasileirão, neste horário, apenas em uma, o time mandante conseguiu a vitória. É uma coincidência? O que o Atlético pode fazer para evitar que esse número continue sendo favorável aos visitantes? Não, acho que temos que tomar mais retubou e entrar mais esperto no campo, né? Temos que entrar ligados. Vou falar... Eu falo com... Pela gente, né? Nosso grupo tem que entrar no campo, tem que demonstrar que, seja 11 horas, seja o horário que for, temos que entrar no campo com fome de vitória, com fome de continuar na briga. Então, é isso. Temos que jogar em qualquer horário. Ô, Dátulo, você falou de fome. Eu acabei fazendo uma matéria sobre esses jogos, sobre as 11 horas. Comecei com o nutricionista do Atlético. E ele disse que a alimentação para o dia, ela é mais específica. Porque tem jogador que tem um tipo de alimentação pela manhã, ou acaba acordando próximo a esse horário do jogo. Vocês estão tendo alguma orientação em relação à alimentação durante essa semana, para ter uma adaptação para o domingo? Ou isso vai ficar para cima da hora? Não, ainda não. Eu acho que o nutricionista, o Vandro, vai passar para a gente o que a gente tem que comer cada um, porque a alimentação no corpo de cada um é diferente. Então, vamos esperar ele falar para a gente. O Dátulo, com esses dois jogos, o Atlético, dependendo de uma combinação de resultados, pode se firmar aí no G4 do Campeonato Brasileiro. E adversários têm partidas um pouco mais difíceis. Por exemplo, São Paulo tem um clássico pela frente. Você acha que pode ser a ascensão mesmo do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro atingir uma posição que tem uma maior regularidade entre os primeiros? É isso que a gente está procurando. Está se esforçando ao máximo em cada jogo, em cada treinamento. A gente está comentando sempre, está tentando melhorar o que a gente está errando. Então, é isso. Procurar uma regularidade, tentar ganhar esses dois jogos e continuar na briga. É isso que a gente espera.